Hoje trago-vos aqui a minha opinião a quente, terminei há 10 minutos literalmente do Revolução do Hugo Gonçalves. Primeiro quero mostrar-vos os livros que tenho aqui do Hugo Gonçalves, o livro, o meu segundo preferido, um dos preferidos, não posso dizer-se, não quero já estragar e alguma coisa. Pronto, Coração dos Homens, foi um livro que eu adorei, foi o livro que eu conheci o Gonçalves, não é um livro consensual porque eu conheço pessoas que leram e que não gostaram, é um livro muito cru, é uma realidade que as mulheres são capazes, que as mulheres não prestam. Vejam o meu review porque este livro para mim é muito, eu falei na altura muito transporting, muito filme escuteces, pá, aquela, aquela, eu gostei muito, adorei, isto é tipo uma distopia, eu adorei. Mas não é consensual, mas às vezes é bom porque nós não gostamos todos das mesmas coisas. E aproveito até para vos mostrar o Filho da Mãe, que é o livro, penso que mais conhecido do Hugo, que é o mais consensual e eu gostei muito mais deste. Eu expliquei na minha review, acho que este livro é muito subjetivo e quem o está a ler, penso que a relação que tem com a própria mãe vai editar aqui a maneira que vocês interiorizam o livro. E no Filho da Mãe, o Hugo fala muito da vida também dele já em adulto, há partes que não está ligada à mãe e eu gostei muito dessa parte, mas pronto, está aqui, este já li, Coração dos Homens, amei. Depois, O Deus, Pátria e Família, parei, expliquei ao Hugo que não estava a conseguir, mas está aqui nos livros para ler, quiçá num próximo projeto, Autores Contemporâneos PT, que este mês já acabou, hoje é o último dia do mês. Depois tenho dois, O Maior Espetáculo do Mundo, penso que é o primeiro livro do Gonçalves quando ele era novo. E tenho este aqui, também comprei, foi uma recomendação do Miguel Dalt, que ele disse que eu ia gostar muito deste livrinho. Agora vamos aqui a revolução pessoal, isto eu própria vou fazer uma revolução, fazer este livro, esta review, porque eu estou toda nervosa um bocado, porque eu terminei o livro há 10 minutos, tive que escrever aqui umas coisitas, porque este livro para mim foi uma rollercoaster. Eu senti de tudo com este livro. Eu comecei este livro em setembro, meus amigos. Em setembro li dois meses, de seguida, mas depois, o pai estava a devorar. Cheguei ali a uma parte, parecia que estava a bater numa parede. Parece aquela coisa que dizem as pessoas que correm, os maratonistas, que há uma altura que é mesmo the wall, vocês batem na parede e que aquilo custa, custa, custa. Estava-me a gostar e eu o abandonei. E pensei para mim, vou retomá-lo em Fevereiro, no Autores Contemporâneos PT. E a Mariana Lopes, minha patrona, leu este livro comigo, fomos de mão dada e foi na parte que nos estava a custar mais. A Mariana, à minha semelhança àquele início, também leu muito depressa, mas depois chegou a ler uma parte que estava. Mas a Mariana terminou... Nós tínhamos combinado terminar hoje, quinta-feira, à noite, mas a vida mete-se para o meio. E ontem a Mariana vai falar comigo e disse, olha Dória, eu já li o resto, já terminei, tal, tal. E eu disse, olha pá, eu não estou a conseguir ler assim tão depressa, mas depois disse, não, eu gosto de um bom explicação-se. Larguei o que estava a fazer, mesmo literalmente, e disse, vou terminar o livro. Epá, e fui ler, e fui ler, e fui ler. E li vorazmente. E depois tive que sair, não pude ler mais, mas hoje de manhã, assim que acordei, não fui treinar, caguei para o crossfit, quero acabar o livro do Gonçalves, e terminei há 10 minutos, e posso dizer-vos que o me desci. O me desci, não chorei, mas, epá, o me desci, emocionei-me. Agora é assim, eu sou uma pessoa que... Isto cada um nasce para o que nasce. Este livro tem muitas frases feitas, e eu vou dizer-vos uma, porque é mesmo isso. Cada um nasce para o que nasce, eu sou um ser politicamente inculto. Sou uma pessoa que não percebe muito política, pá, tenho noção de algumas coisas, obviamente também, porque não sou burra, mas não é um assunto que eu gosto, mas uma coisa que eu gostei muito de muitas. Mas este livro, pá, para já esta fotografia faz-me lembrar a minha escola primária. O Hugo Gonçalves é de 76, eu sou de 77, é a mesma geração. E este livro apanha quando eu nasci. Ou seja, isto é um bocadinho... Começa no início, antes do 25 de Abril, apanha o 25 de Abril todo. Pá, mas todas as referências culturais aqui, eu apanhei tudo. Tudo. E antes de ir às referências, eu vou falar-vos então da história e peço desculpa se eu cometer alguma gafe política. Já disse que não é o meu... Epá, não... Porque isto tem tanta coisa, tanta coisa, que eu tenho medo de meter os pés para as mãos, mas eu acho que não vou pôr. Então, nós temos aqui a família Storm, que é uma família de classe alta, do bem, bens ocas, que tem um hotel que se chama Hotel Storm, na Serra de Cidra. E é um senhor que é o Patriarca e ele é apoiante do Estado Novo. E tem uma esposa que é a Antónia, uma senhora muito querida. E eles têm três filhos. Têm a Maria Luísa, que os capítulos dela, os primeiros capítulos dela eu adorei. É uma rapariga muito esquerda, contra o regime, perseguida pela PIDE. Há uns capítulos onde ela, que eu adorei, onde ela vai ser presa e torturada, mas torturada à séria, meus amigos. Depois tem outra filha... A Maria Luísa é o Patriarca da Família, é padrasto dela, mas sempre a tratou como filha. Nunca fez distinção. Então, a nossa pureza é a típica beta, que é mesmo assim. É uma rapariga de bons costumes, muito conservadora e tal. É mais... Penso que é mais... Não, não é a mais nova. É a do meio. Ou é a mais nova. Irrelevante. E ela, mais tarde, vai ter uma relação com... Com aquele típico... É o que eu tenho aqui. Santarém está rodeado disso. É aquele homem... Um homem rude do campo, que é o Diogo. Um homem do rape, um homem dos touros, um homem bêbado, um homem possante, que manda. É o marido dela. E ela tem muitos problemas de fertilidade. Importante para a história. E depois temos aqui um gajo muito amaluco, que é o Frederico. Viaja na maionese, fuma umas gansas. E tem uma coisa que eu adorei. Tem um narrador interno. As falas dele... Ele está sempre a falar com o narrador. E ele é um gajo que ouve muita música. Miles Davis, Duke Ellington... O que é que ele ouve mais? Frank Sinatra está sempre na cabeça dele. Nina Simone. Inclusivamente, no final, vocês têm aqui um QR Code. Mas quem achar que o QR Code é muito moderno, pode ir logo ao Spotify. E está lá uma playlist do Frederico Storm. Do Frederico Storm, sim. Com as músicas jazz todas. Está muito bem feito. Então ele viaja na maionese. É um gajo, pronto, diferente. Adorei o pós-25 de Abril desta personagem. Aliás, eu adorei o pós-25 de Abril da Pureza e do Frederico Storm. Da Maria Luísa, gostei mais, antes do 25 de Abril. Então, eles são os três muito diferentes. E a Maria Luísa é contra o regime, como estava a dizer-vos. Tem umas ideias muito de esquerda. Depois, ela tem uma filha que acaba por ser criada pela sua mãe. Ou seja, a mãe e a avó acabam de ser a mãe da Nádia. Estou a tentar dar-vos algum sumo. Também vocês perceberam que isto é uma saga familiar. Agora, a história da saga familiar é a história principal. Mas também a história principal é o 25 de Abril. Eu só lia este livro e pensava assim, onde é que este... O tempo que este gajo, ou os anos, ou não sei, que ele andou a pesquisar, a investigar isto tudo, é que isto está... Este livro... É pá, vocês têm livros de merda ainda no secundário. A aparição do Virgílio Ferreira. É, sei lá, merdas de livros que não são minimamente apelativos, nem trazem nada. Os mais não. Os mais não, mas são nos mais. Este livro devia ser um livro que deveria fazer parte do nosso sistema escolar, porque isto é uma aula de história. Por isso é que há ali uma grande parte do livro que eu estava ali já a remoer, porque realmente tem muita informação. Mas o mais bonito disto tudo é que o autor consegue pegar numa aula de história, mas meter a ficção desta família, pá, aqui dentro. E depois tudo para mim era familiar. A TV Guia, os parodiantes, os anúncios, as coisas que davam na rádio, RTP. E depois ele mete aqui também o Otelo. Mete o Álvaro Quinhal a falar. Mete as prisões de penisto, tudo coisas para que eu me lembro. Eu acho que isto deve ter sido tão exaustivo de pesquisar e de escrever. E depois, como vocês sabem, eu adoro séries portuguesas. E vocês vão ver aí um direitos, já está gravada, sobre uma série também portuguesa, que é a Matilha, que foi escrita por um senhor que é o Rui, não lembro o apelido, e escreveu também A Causa Justa, uma série que eu adorei. E quero lembrar-vos que o Hugo Gonçalves é parte integrante do Rapo de Peixe, temporada 1 e temporada 2. Ele também escreveu. E eu li este livro e pensava, isto é uma série, isto é uma série. Claro que nós já vimos filmes, Capitães de Abril, vi no cinema, há muita coisa sobre isto. Pá, mas isto é uma série, Augusto Fragata, se me estás a ver, eu sei que não estás, mas és amigo do Hugo, vai lá se concorrem para isto também, para a Netflix, pá, porque isto está mesmo muito bom. E o final do livro, a seguir ao 25 de Abril, pá, vocês sentem, até me estou a arrepiar, vocês sentem que adoro, adoro, só me faz lembrar filmes tipo American Beauty, que eu adoro, Magnolia, filmes que vocês sentem que está ali encrescendo, vai acontecer alguma coisa, e eu vi logo aqui vai acontecer alguma coisa, pá, e depois a família toda junta-se, num acontecimento familiar, já há alguns anos depois, não é? É pá, espetacular. E ele tem aqui muitas frases do tempo, pá, o divórcio não era aceito, tipo, uma pessoa se quisesse divorciar alguma vez, e depois há aqui umas frases que eu tive pena de não apontar, que ele diz, também, que uma mãe solteira era muito mal vista, é pá, é impossível falar-vos de tudo na review, porque é tanta coisa, é tanta coisa, eu gostei muito. E digo-vos, ainda, há dois dias, aqui na live do Patreon, eu estava a falar com as meninas e disse assim, é pá, o livro do Hugo Gonçalves é um livro de cinco estrelas, um livro de cinco estrelas, sem dúvida, mas a minha experiência de leitura vai ser quatro, e eu só posso dar quatro estrelas, e de consciência tranquila. Não, meus amigos, eu ainda não tinha voltado a pegar na última parte, pá, e a última parte, eu gostei mesmo, como vos disse, eu emocionei. As partes do Frederico, foram as partes que eu gostei mais. Pá, eu adorei, adorei cinco estrelas, mesmo, mesmo. Foi uma rollercoaster, mas que terminou lá em cima. Vou já pôr o vídeo, vou enviar o Gonçalves, para ver se ele gosta. Se ele gosta, se não gostar, não gostou. Para ver o que é que ele acha, não é? Acho que é importante ele também saber. Eu gostei muito, pessoal. Vocês leiam este livro. Vou emprestar ao meu pai, que eu sei que o meu pai vai gostar muito. Vai gostar muito. É muito bonito, pá. Eu, a sério, eu vejo aí, sem desprimor. Sim, porque eu sou aquela pessoa que diz que há livros que não prestam, que há livros que não prestam. Ah, e tal, todos os livros prestam. Não, há livros que não prestam. E vejo aí, não estou a pensar, juros, não estou a pensar em nada de especial. Mas já às vezes vejo livros na guerra, portugueses, a vender bué, ou prémios, prémios. Este livro, este livro, eu não sei, não percebo nada de prémios, não sei quando é que se pode votar nos prémios. Por favor, falei em prémios, quero dar um beijinho muito grande à minha Joana Kabuki, que foi nomeada para os prémios NIT, com o livro dela, Viradas do Avesso. perdeu para um rapazito que está a começar agora, que é o Rodrigues de Carvalho. mas eu não sei quando é que há prémios. Hugo, se me estás a ouvir, quando houver aí coisas para votar no teu livro, diz-me, porque eu vou fazer campanha com os meus subscritores, pois não há para nós votarmos neste livro, porque este livro tem que ganhar um prémio, não sei do que, da Leia, da Bertrand, do José Saramaga, não me interessa. A sério, pessoal, é do fundo do coração. Vocês têm que ter este livro porque vale a pena e é um grande livro e esta capa para mim é tudo. Esta capa é espetacular. Tchau!